ES1, eletrônica informática e tecnologia Se tu comprou uma central multimídia automotiva universal e habilitou o modo de depuração do seu smartphone e mesmo assim não está conseguindo fazer o espelhamento da tela do seu aparelho fique ligado que este vídeo é para você Aqui vamos mostrar como baixar um aplicativo que permitirá a função de espelhamento necessário para as novas versões de firmware das centrais multimídia genéricas Assiste aí, até o final, hein? Bom, o que a gente veio falar no canal de hoje não é falar sobre o aparelho porque tem muito vídeo na internet mas a gente veio explicar o problema de emparelhamento ou o espelhamento, que é essa opção aqui Digamos que você queira ver aqui Waze, Spotify Muita gente está tendo problema Vou conectar aqui o meu celular já já Lembrando a vocês que a gente tem duas portas USB Bem legal, a primeira porta USB aqui de cima é apenas para carregamento Tem até um símbolo aqui de energia Essa porta aqui não serve para dados Tá certo? Então você vai colocar aqui o seu smartphone, vai colocar um pendrive, né? O que for aqui e ele não vai ler Aí você vai falar, pô, está com defeito a porcaria da central Não é não Aqui ele vem já com duas USB prevendo Uma para você carregar o seu telefone apenas Tá certo? E embaixo você pode pôr um pendrive Você poderia carregar o seu telefone enquanto está escutando música no pendrive Olha que legal Se tivesse uma USB só, infelizmente ou você escolhe o pendrive Ou você poderia escolher ou carregar o telefone Então para isso que ele tem essas duas USBs Mas não funcionam as duas Na realidade só funciona para dados a de baixo Então essa aqui que a gente tem aqui, né? Embaixo do auxiliar Que tem o cabinho aqui Que a gente vai tapando o pendrive E o nosso cabo do smartphone para emparelhamento Ou espelhamento Tá certo? Que seria a função aí de transmitir a tela Então eu vou colocar o cabo aqui Vou mostrar o defeito que está tendo E vocês já vão entender aí E vou explicar rapidamente como resolver Ao invés de plugar aqui meu smartphone Tendo essa mensagem aqui, ó Mirroring Switch Nenhum aplicativo instalado Funciona para este acessório USB Aí ele te dá aqui mais informações, né? Tem um link para você poder acessar Ele te dá a opção de visualizar o link ou cancelar Tá? Na realidade, gente O que acontece é o seguinte Esse aparelho aqui Ele tem um firmware novo E aí o pessoal que está vendendo ele aí Tá, digamos assim, né? Pouco perdido, né? Não se antenou nas novidades Então é necessário, sim Você baixar um aplicativo Tá? Que permita que o seu smartphone Converse com o aparelho Não é só simplesmente habilitar o modo de depuração Como muitos vêm dizendo aí Tá? Isso funcionava nas versões mais antigas Mas essas versões mais novas Com o firmware mais novo Não permite que você faça o espelhamento Simplesmente só de plugar aqui Ele vai dar esse erro aqui Aí não adianta xingar o vendedor Nem devolver o aparelho com defeito Porque ele não tem defeito Tá? A gente vai deixar aqui embaixo Na descrição do link Do vídeo Um linkzinho Para vocês baixarem o aplicativo Tá? Sem esse aplicativo Meu amigo Você não vai conseguir espelhar Ou minha amiga Você não vai conseguir espelhar aí O smartphone Do aparelho Tá? Ele vai dar erro aqui Você pode apertar o espelhamento aqui Ele vai ficar com a tela preta ali Simplesmente vai ficar desse jeito aqui Você vê que está ligado aqui Tudo bonitinho Modo depuração aí e tal Mas não está mais transmitindo Vai ficar com essa tela preta aqui Você até consegue mexer no aparelho Tem as opçõezinhas dele aqui Mas não está transmitindo nada Certo? Na realidade Essa função aqui de espelhamento Ela é como se fosse um Chromecast Como você tem aí no Smart TV Você precisa transmitir Um aplicativo Um meio de transmitir A tela do seu telefone Para cá E isso é feito através do Hi-Link Que é o aplicativo do fabricante Que serve para todas as centrais Multimídias genéricas aí Made em King Kong A grande maioria delas Usa esse aplicativo Então está deixando aqui embaixo Do link A descrição Tá? E aí Vocês vão ver aí O linkzinho Para fazer o download Tá? Gente O aplicativo não é nosso Então a gente não é responsável Por vírus Nem nada A gente só está Colocando para vocês O aplicativo Para poder baixar aí Certo? Então Vamos fazer um teste agora Já com um telefone Com o tal do aplicativo Instalado Para vocês verem aí Como funciona E aqui ó O Hi-Link já subiu Tá vendo? Agora ele já espelhou A minha tela ali Tá vendo? Vocês podem ver ali Que a tela do celular Está espelhada ali Então aqui Eu posso mudar aqui Tranquilamente Qualquer aplicativo Spotify Waze e tal E agora sim O aparelho vai espelhar A tela ali Tá certo? Um detalhezinho importante Que muita gente me perguntou Ah que defeito Isso aí não é defeito Tá? Se você apagar a tela aqui Vou apagar a tela Do meu aparelho aqui Para vocês verem aqui Vou desligar a tela Tá? Vou apagar aqui Quer ver? Apaguei a tela Vocês viram que já sumiu O espelhamento ali Voltou a ficar aquela tela preta Como era antes Aí o pessoal Pô mas o que está acontecendo Isso aí Defeito do aparelho Né? Não é não gente Infelizmente é assim Se você apagar A tela do aparelho Ele corta a comunicação Como se você estivesse No modo que Não está mais transmitindo Ele entende Que você não está transmitindo Mais nada Então ele simplesmente Vai cortar o espelhamento ali Para eu voltar A transmitir Eu tenho que ligar O telefone Só um simples fato De eu ligar a tela Do aparelho Ele já espelhou ali Tá? Agora eu vou desbloquear aqui E ele já em tempo real Já desbloqueou também Tá? Então Vou colocar aqui O aplicativo Aqui para vocês Por exemplo Vou colocar o Spotify Aqui Abrir o Spotify Ele demora um pouquinho Ali né? Tem uma atrasozinha O Spotify já está subindo ali Tá? Então esse é o logotipo Do Spotify Zinho ali Tá? Está subindo o Spotify Ali Ali também ainda não subiu Tem esse telefone aqui Um pouco lento Mas já subiu aqui Já subiu lá também Tá? Então eu estou com o bluetooth ativado Então ele já está emparelhando Também com o bluetooth do rádio No modo que Se eu colocar alguma música Para tocar aqui Imediatamente ele já vai tocar A música lá também Tá? Já subiu aqui E ali também Tá? Então já está espelhando Certo? Está ali ó Espelhando Bonitinho Se a gente mudar aqui Para uma Uma música aqui Ele simplesmente Também vai alterar Já alterei aqui Tá vendo? E ele já alterou lá também Tá vendo? A mesma tela já está aparecendo ali Tá? Então é isso Aí eu posso controlar por aqui Tá? Posso dar um pause aqui Tá certo? Posso dar um avanço Um retrocesso Ele funciona normal Tá? O controle ali Controlando o smartphone Para cá Tá? Um detalhe É que essa tela aqui Nessa posição Né? Que está assim Parece que o controle Fica melhor Se a gente colocar assim Virado Né? Que seria aquela tela Que preenche completamente ali Aí o controle daqui Parece que não fica muito legal Ele não responde muito bem Né? Ele embaralha um pouco Os comandos Tá? Isso aí é uma limitação Né? Infelizmente Não é uma central multimídia De dois mil reais Tá vendo? Se eu colocar ela assim Nessa posição É a posição padrão Né? Que ele vai ficar com a tela Mais cheia ali Tá vendo? Mais bonitão Tá vendo? Nessa posição Parece que a gente perde Um pouco o controle aqui Eu vou tentar Mudar de faixa Por exemplo Né? Eu já não vou conseguir Ele vai misturar ali Os comandos Né? Não vai ficar muito legal Não consigo dar mais pause Tá vendo? Ele já troca aqui Aí a gente tem que usar O próprio celular Pra poder fazer O ajuste Né? Aí mudar aqui As músicas Dar pausa Né? Tá vendo? Aí sim Aí eu posso ter O controle totalmente Aqui do rádio Né? Vou botar o Waze aqui Ó Vou botar o Waze Aqui pra vocês Aqui Fazer o Waze subir aqui O Waze já vai subir lá também Então pra uma central multimídia Genérica Certo? Waze em King Kong O Waze tá subindo aqui Tá subindo lá Funciona bem Certo? É uma centralzinha barata Tem sua utilidade Já subiu aqui O Waze já correu ali Tá correndo lá também Tá? Óbvio que eu tenho que Dar um jeitinho De deixar o celular aqui Pra Nessa posição aqui Que ele fica um pouco melhor Tá vendo? Ali ele já preenche a tela também É nessa posição Que eu tô falando pra vocês Que a gente tem um pouquinho Mais de dificuldade ali Das coisas funcionarem Né? Mas enfim Ele funciona Basicamente dessa maneira Então é um Chromecast Ou seja A tela do meu celular Tá espelhando ali Se eu desligar aqui Ó Digamos que eu queira desligar O telefone Ele já vai ficar preto ali Tá vendo? Já sumiu Então minha gente Você pra espelhar É obrigatório Deixar o telefone Ligado direto Tá? Você não pode Simplesmente Sumir ali Né? Com a tela Ele voltando aqui Ó O aparelho já volta ali Funcionando o espelhamento Normal Certo? Então é isso É Essas são as limitações Que o aparelho tem Em modo geral Ele funciona muito bom Engatar a ré aqui Eu não sei se eu tô Com o carro ligado aqui Vou ligar ele aqui Vou poder engatar a ré aqui Pra vocês verem aqui Ó Vou engatar a ré aqui Tá? Engatei a ré Ele sobe na hora A câmera de ré ali Tá vendo? A câmera de ré já subiu Tá? Aí É um inconveniente É Se a gente engatar a ré Ele para a música Tá? Você pode tá com a música tocando ali Ele vai parar a música Tá? E vai habilitar a câmera de ré Assim que você desligar a ré Vou botar na Na outra marcha Ele sobe imediatamente A aplicação que você tava usando Então o Waze Se você tiver o Spotify Ele volta pro Spotify Se tiver na rádio Ele volta na rádio Tá? Não consegui Não sei se tem opção no menu Que eu já vi ali que não tem Pra gente resolver esse problema Parece que isso é uma limitação Limitação de firmware Do próprio aparelho Talvez processamento Né? A gente tá falando de uma centralzinha barata Né gente? Não estamos falando de uma central multimídia De dois mil reais Então ele tem esse inconveniente Tá? Engatou a ré Ele para a música Entra na câmera Tá vendo? Depois que tirar a câmera Colocar a marcha normal Ele volta a fazer o que tava fazendo antes Sem problema nenhum Mas toda vez que engatar a ré Ele tem essa interrupção Tá bom? Então se tiver mais gente passando por isso É normal O aparelho é assim Tá? Se alguém souber algum truque Né? Que não seja Muito difícil A atualização de firmware Que é meio perigoso Né gente? Dá um toque aí no canal Pode deixar aí nos comentários Como resolver essa questão Mas eu acredito que não tem como resolver Tá? Isso já é uma limitação Do aparelho Então Deitando a tela do produto E fica ali deitadinho Aí a gente pode ter as mesmas opções Ali de buscar Né? Tá vendo? A gente pode ter as mesmas telas Que tem aí Para poder buscar Né? Então A gente consegue simplesmente Ou mexer aqui Ou mexer por aqui Tá? Porque eu acho um pouco difícil Mexer por aqui Não confio muito Até um cursorzinho de mouse aqui Né? Mas ele não é tão preciso assim Né? Dá um pouquinho de trabalho Para você poder aprender A usar ele aí De vez em quando Ele entra numa rota errada Tá vendo? Então É... O touchscreen dele Funciona melhor Quando o telefone celular Tá na posição De pé Né? No qual a tela dele preenche Infelizmente não fica tão bonito Mas fica mais funcional Né? Tá vendo? Ó O Waze tá aí Com as indicações de rota Né? Tudo normal Posso parar aqui Deixa eu ver se ele obedece Aqui É... Parou Tá vendo? É um pouquinho Chato, né? Uma tela pequena Para quem tem a multimídia original do carro Né? Tá acostumado aí Com uma tela maior É um quebra galho, né gente? Quem não tá disposto a pagar aí Um dinheirão aí Nessas entrais mais bonitas Mais top, né? Vai se contentar com o Xing Ling Que ele vai funcionar Numa boa Tá? Não realmente não tem muito problema não Mais chatinha Aprender a usar o painel dela aqui Né? A hora que você quiser voltar E você clica aqui na casinha Ele abre aqui Esse menuzinho Você pode vir pra rádio Tá vendo? Ele comuta imediatamente Se ele quiser de novo Vai lá na casinha Muda pro espelhamento Ele muda na hora Já sobe lá O aplicativo Que tá sendo espelhado Uma central Até que Confirmer rápido Relativamente, né? A gente não pode dizer Que a central é mil maravilhas Porque teoricamente Ela não funciona assim Tão veloz Mas o chinesinho Deu um jeitinho De fazer um negócio bacana Né? E Na minha opinião Resolve Tem uma entradinha de cartão aqui Cartão SD TF Você pode colocar aqui Não precisa ficar pendurado Que nem o pendrive Então lá tem leitor de cartão O TUFzinho funciona bem Dá pra gente chamar A hora que quiser aqui As funcionalidades do rádio Né? Dá pra chamar aqui As funcionalidades do Bluetooth Pra gente poder ligar Pra discar pra alguém Né? Não é assim Tão chato de mexer Três Né? Enfim Funciona bem Então é isso Hi Link O aplicativo pra espelhar Quem não tiver Esse aplicativo Não consegue fazer O rádio funcionar Tem as questõezinhas Que a gente comentou Aí, né? De Engatar Repara a música Desligou a tela Do celular Ele realmente Corta ali A comunicação Também Volta a ficar preto Ali Isso aí é assim mesmo Gente Tá? Quem souber aí Um truquezinho Pra resolver Essa questão Por favor Não hesite Em comentar aí Que a gente também Vai gostar De resolver O problema nosso Aqui Certo? Então é isso Centralzinha Legal Tá? Você tem que pôr No pó chave Obrigatório Tá? Quem não instala No pó chave Vai ter problema Que ele vai ficar Sempre nessa tela Aqui, ó Do relógio Com a data Tá? Pra resolver Essa questão Com a chave Pronto Desligou ali Ele desliga o rádio Tá? Aí você pode dormir Tranquilo Sem se preocupar Que vai descarregar A sua bateria Que não vai não Tá bom? Então é isso aí Abraço pra todos vocês Aí E nos vemos Nos nossos próximos vídeos Este vídeo Foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem Serviços técnicos E vídeo produções Reunindo as suas melhores Qualidades de um vídeo Com técnica E inteligência 2308 4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com.br